Olá, muito boa noite! Já está no ar mais um Consumidor em Pauta. Um programa de utilidade pública da nossa TVE, e só poderia ser aqui esse programa, porque é um programa extenso e de perguntas e respostas. Um programa que atende exatamente o nosso público. Vocês perguntam tudo sobre os direitos que nós temos, e nós temos sempre alguém aqui que responde as perguntas de vocês. Então, esse é um programa de utilidade pública que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Nós ficamos aqui até 18 horas e 30 minutos, mais ou menos, e daí, depois, vocês seguem com a programação normal da TVE. Vocês assistam antes a programação também, porque a programação da TVE é muito boa. É das melhores que tem no Brasil. Lembrando a vocês que vocês podem mandar as perguntas, vocês devem mandar as perguntas pelos endereços que já estão aí na tela. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí, que é bem fácil, é completamente fácil, é terrivelmente fácil de entender esse e-mail. E também podem mandar através do nosso WhatsApp. Vocês podem fazer as perguntas sobre qualquer assunto daqueles que nós tratamos aqui durante toda a semana. Se quiserem tratar do assunto do dia, melhor. Hoje nós vamos falar de direito consumidor. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, Então, você clica ali no YouTube, vai no TVE ao vivo RS e assiste, pode ser no telefone, pode ser no notebook, pode ser no tablet, em qualquer lugar que você estiver ou em qualquer lugar que você acessar, você vai assistir o programa Consumidor em Pauta ao vivo. Está bem? Dito isso, como eu havia dito, nós vamos tratar hoje de direito do consumidor. E o prazer que eu tenho hoje, muito grande, é de receber aqui uma das pessoas que idealizou esse programa, que criou esse programa, que fundou o Consumidor em Pauta. Eu fui chamado na sala da direção, o Adão Oliveira, nosso querido e saudoso Adão Oliveira, me chamou e perguntou se eu queria apresentar um programa chamado Consumidor em Pauta. E o Dr. Santini, que hoje está nos dando o prazer da visita, era uma das pessoas que estava lá. Boa noite, Dr. Santini, tudo bem? Boa noite, Machado Filho, boa noite a todos, tudo ótimo. Fazia tempo, né, Dr. Santini? É, excelente recordação, lá em 2004, né? É, exatamente. É, quase 20 anos que nós estamos juntos. É, é verdade. E sempre com boas companhias, boas lembranças. Nós já fizemos de tudo nessa vida aqui, pelo Consumidor em Pauta. E o programa que nós gravamos como piloto foi tão bom que o programa foi o ar. Lembra, né, naquele tempo era o Dr. Santini, o Dr. Bonato, era o desembargador Meste, mais o Paulo Valério. Eram todos nós, juntos ali, apresentando o programa Consumidor em Pauta. Que bom, né, Dr. Santini? Que bom, é, bom, e continuamos, né, firme e forte, fazendo ações de interesse da sociedade que tanto precisa, né? E como retorno, a gente tem, é muito gratificante ajudar para depois receber também coisas boas, né? Como, por exemplo, uma das coisas boas que a gente recebe, Dr. Santini, são as lembranças que os nossos telespectadores nos mandam aqui sempre. Como a dona Nilza, aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte, somos fãs desse programa tão informativo. Parabéns a todos. Obrigado, dona Nilza. A senhora incentiva a gente a fazer cada vez mais pelos consumidores, pelos telespectadores que assistem esse programa. É bom, não é, Dr. Santini, a gente ouvir isso? Muito bom, muito bom. Obrigado, Nilza. Dr. Santini, vamos lá então às perguntas, que elas são muitas, e nós temos que dar uma apressada, aí, sabe, daqui a pouco o pessoal nos manda lá para o PROCON, né? Diz assim, olha, esses caras aí vão lá e meia que estão fazendo um negócio e não fazem nada. Não, mas nós vamos sim, vamos responder a todas as perguntas. A primeira pergunta é da Rose, que mora na cidade de Viamão. E olha o que a Rose diz, ela diz assim, ó, Perdi a nota fiscal e a garantia estendida da minha TV. O que devo fazer para recuperar, sendo que ainda estou pagando a televisão? E daí, Dr. Santini, o que ela faz? É muito objetivo, Rose, aí de Viamão. Vai na loja onde você adquiriu o produto, fala com o gerente, não com o vendedor, com o gerente, informa que você perdeu e solicita uma segunda via. A única informação que você tem que ter é a data que você adquiriu o produto para localizar uma cópia da nota fiscal e da garantia estendida que você também está pagando. Então, isso aí é... Não há nenhum problema, né? Perder a gente, qualquer um pode perder, como errar, todo mundo erra, desde que faça alguma coisa. Então, Nilza, fala com o gerente, diz que você foi orientado pelo consumidor em pauta e teve um problema, perdeu e precisa de uma segunda via. Não há problema nenhum, ele vai na contabilidade e solicita uma segunda via e ela vale como garantia e como comprovante de aquisição e dos pagamentos efetuados. Tem uma segunda pergunta aqui, que é da dona Nilza, aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte, comprei um aparelho auditivo numa conceituada empresa. Fiz audiometria nessa empresa e me informaram que minha perda auditiva era severa. Me mostraram alguns modelos de aparelho auditivo e disseram que um desses modelos era top e o mais indicado para mim. adquiriu o aparelho e a fonoaudióloga o regulou. Disse a ela que havia um ruído e ela me disse que eu precisava de um período de adaptação e já se passaram mais de 90 dias. Na última consulta, disse a eles que ia cancelar a compra. Me disseram que isso está fora de questão. Iam reprogramar o aparelho e se não funcionar, iriam fazer um modelo extremo, conforme meu aparelho anterior, mas com a mesma tecnologia do novo. Tenho urgência de ter um aparelho. Não sou uma idosa de 80 anos, aliás, sou uma idosa de 80 anos, moro sozinha. Necessito orientação para que devolvam o meu dinheiro. O aparelho custa 10 mil reais. Dei 4 mil reais no cartão de débito e parcelei em 6 vezes de mil no cartão. E daí, doutor Santini, a dona Nilza vai perder esses 10 mil reais? Não, em tese, no relato da pergunta da dona Nilza aí de Porto Alegre, ela teve um problema com um aparelho top, muito caro. Aliás, esse segmento de aparelho auditivo normalmente eles fazem, como a dona Nilza fez, uma consulta de avaliação e chegaram à conclusão que o melhor aparelho é um aparelho top, tanto é que custa 10 mil reais. Sempre, sempre, o fornecedor desses tipos de aparelhos, eles colocam um período de experimentação e adaptação. Isso é importante. Claro, com uma contrapartida de pagamento parcial, como garantia. Então, o que a Nilza fez? Não funcionou, apareceu ruído, etc., não resolveu o problema da perda parcial da audição. Ela solicitou que fosse ajustado, parece-me que a empresa se prontificou em ajustar e adaptar um aparelho que soluciona o problema da dona Nilza. Agora, não solucionando, a dona Nilza, eu faria o seguinte, a dona Nilza já pagou 4 mil, parcelou 6 prestações de mil reais. Então, imediatamente, tenta compor uma solução, caso não tenha a solução, dona Nilza. Suspende o pagamento de 6 prestações de mil reais e questiona. Aí a senhora vai ter que questionar, e eu recomendo o Juizado Especial Cível, no Poder Judiciário, questiona a funcionalidade do aparelho e, provavelmente, uma publicidade, uma propaganda enganosa, se o aparelho não funciona, eles ofereceram o top e não funciona, eles vão ter que lhe devolver o valor atualizado, mas tem que questionar isso judicialmente. Mas o primeiro passo é compor uma solução, já que há uma predisposição das duas partes. Não tendo solução, questiona judicialmente. A pergunta agora vem lá da cidade da Barra do Ribeiro e que nos manda o senhor Eldomar. E olha aqui o que diz o senhor Eldomar. Isso aqui é uma coisa que acontece frequentemente. Comprei um pneu e o pneu formou um ovo. Ficou uma parte saliente ali no pneu. A garantia é de cinco anos. Levei de volta, mas eles disseram que isso não está incluído na garantia. E o senhor Eldomar quer saber se isso está certo, doutor Santini. Eldomar, Barra do Ribeiro, olha, não pode essa informação é incorreta. A garantia é por cinco anos. A garantia dizendo que a geometria ou o pneu não é uniforme, não está incluso na garantia? Não. A garantia provavelmente não tem especificação nenhuma. Vale para todo. O conjunto e a roda. não sei se foi com roda, não, mas o pneu vale para qualquer defeito o vício de origem. Então, Eldomar, imediatamente consulta o fabricante, porque tem ali o nome do fabricante, informa que tu tem uma garantia de cinco anos e o fornecedor não quer trocar. Se o fabricante não trocar, aciona imediatamente aí em Barra do Ribeiro, o mais próximo, entra com uma ação por publicidade enganosa, dano moral porque frustrou e dano material contra esse fabricante, esse fornecedor. E também tu pode mencionar essa tua posição ao fabricante. Se não tiver solução, diz para ele o seguinte, palavra-chave, vou entrar com uma ação contra você, fabricante e estabelecimento comercial no Poder Judiciário. Ponto. duvido que eles não trocam imediatamente. Doutor Satine, o senhor que está aí no meio dessas flores lindas que foram com certeza colocadas pela dona Creuza, eu quero dizer para o senhor o seguinte, eu vou fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rápido, hein, doutor Satine? É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e nós estamos tratando hoje de direito do consumidor. Estou conversando aqui com o doutor Satine, que foi um dos criadores desse programa. Eu quero dar aqui para vocês mais uma vez, vou deixar aqui na tela, o endereço para que vocês mandem as perguntas, porque esse programa é feito de perguntas e respostas. Vocês mandem as perguntas para o nosso e-mail, que é esse que está aí, ou então para o nosso WhatsApp, que também está aí juntamente com o e-mail do programa Consumidor em Pauta. Para qualquer um desses endereços, vocês podem mandar as perguntas e elas serão todas, todas, eu disse todas, respondidas. Está bem? Doutor Satine, vamos lá novamente. Tenho aqui a pergunta do senhor Valdomiro, que mora em Porto Alegre. Sofro há muitos anos, cada vez que chove, as águas invadem minha casa e meu comércio. Pago todos os impostos e nunca fizeram nada para evitar o problema. Quando chove forte, as ruas enchem e um valão que passa perto transborda toda a água suja entra para a minha oficina, inundando os equipamentos. é possível mover uma ação contra o Estado e o município? É possível, doutor Satine? Claro, Valdemar, claro, a gente paga tributo, o Estado tem obrigações, né, de dar uma infraestrutura condizente, né, de segurança e de infra e de drenagem, enfim, e aí tem um valão ou tem um corvo, etc., que quando chove transborda e inunda a casa e a oficina. O que eu recomendo para o Valdemar? Aliás, isso é para qualquer cidadão, quando o Estado, Estado-Estado, Estado-Município ou Estado-União não faz a sua parte, a gente tem que registrar, fazer a demanda, reunir demais moradores, porque a representação é muito importante, colocar em redes sociais, mas fazer o registro, e entrar com uma ação de cobrança no Poder Judiciário. Então, é importante fotografar, ter testemunha, levantar todos os custos que já foram investidos e gastos para recuperar os estragos dessa inundação e entra contra o Estado. Vai demorar? Vai, mas é uma forma. A outra é reunir os vizinhos, fazer um abaixo-assinado e encaminhar para o prefeito, se é competência do prefeito ou para o governo do Estado, especificamente a secretaria que atende esse serviço. A representação e a pressão é muito importante. Então, redes sociais, abaixo-assinado, documento registrado no órgão competente, secretaria do Estado ou do município, e ação no Poder Judiciário, pedindo, inclusive, dano, não só material, mas dano moral. Vai levar tempo? Vai. Mas se a gente não fizer nada, não vai enquadrar o gestor público em cumprir seu dever com a sociedade. É como se dizem, São Gabriel, relógio parado não adianta, né? Então, não adianta nada. Tem que fazer as coisas. Tem que procurar fazer isso que o doutor Santini disse. Resolve tudo, filma, fotografa, faz qualquer coisa e manda lá para o serviço público. O que eles estão pensando? Olha que eu fico bravo de vez em quando. É, é. O Jerônimo mora em Sapucaia do Sul e ele pergunta o seguinte. Através de um site eletrônico, comprei um aparelho. Paguei o valor total com meu cartão de crédito com a promessa de que o produto seria entregue em sete dias. já se passaram mais de 35 dias. Não recebi a mercadoria e também não consigo falar com o vendedor, pois não atende o telefone. O site, é, o site diz que não tem responsabilidade sobre a venda. E o Jerônimo lá de Sapucaia do Sul quer saber o que ele deve fazer, do doutor Santini, já que o valor já foi descontado do cartão de crédito dele. Pois é, Jerônimo, primeiro, o site omitiu o não quis assumir a responsabilidade. A responsabilidade é objetiva de toda a cadeia do produtor até o comerciante, a distribuição, o transporte, etc. Então, ele é responsável, sim. Imediatamente, Jerônimo, faz um BO, ponto. Faz um boletim de ocorrência, etc. Entra em contato com eles, de novo, depois que tem o BO, ou manda por WhatsApp, fotografa ali, etc. E entra em contato, depois do BO, com o cartão de crédito, o administrador do cartão de crédito, e lá vai ter uma opção, compra não reconhecida. Aí você registra que a compra tal, segundo o BO, não reconhece porque ela não foi entregue. E aí, tu pede a devolução. Normalmente, a administradora do cartão faz isso, entra em contato com o credor, né, e devolve o valor que foi pago. Se isso não acontecer pela administradora, já que já foi descontado, mas eu acredito que você vai ter êxito, aí sim, aí você vai ter que entrar com uma ação no Poder Judiciário. Além do, tendo o BO, entra contra o site e contra, talvez, o fabricante, se é que você identifica o fabricante. A pergunta agora é da dona Virginia, é a dona Virginia, mora aqui em Porto Alegre. A dona Virginia disse que comprou uma máquina de lavar roupa via internet numa grande loja aqui de Porto Alegre. A compra foi feita no dia 18 de agosto. Pedi que a loja instalasse para não ter problemas. E eles agendaram para 26 de agosto. Quando usei a máquina pela primeira vez, ela transbordou inundando toda a minha cozinha e a sala que tem carpete. Reclamei e a loja disse que era com a fábrica e que eu já havia perdido o prazo de sete dias para reclamar. O técnico da fábrica esteve na minha casa e constatou que tem uma peça estragada e que essa máquina não despeja água, transbordando sempre que for usada. Isso quem disse foi o técnico da loja. A loja não quer trocar e não quero mais a máquina. encaminhei para o PROCON e ela quer saber o que mais que ela deve fazer, doutor Santini. Olha, é interessante, dona Virginia, a senhora fez tudo certo, inclusive pediu um instalador recomendado pela loja. Essa loja eu conheço. Né? Esse site também é seguro. Eu recomendo o primeiro passo. Tu já fez a denúncia no PROCON. Segundo passo, então, vai lá e fala com o gerente. Não procede, a garantia é sete dias. Não. Isso é o prazo de arrependimento quando a gente compra um produto fora da loja, via site, internet, etc. Então, sete dias não. A garantia que nós temos é, normalmente, uma máquina dessa é um ano pelo fabricante e 90 dias por ser produto durável pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, a senhora, na pior hipótese, tem 90 dias de prazo. Então, volta lá e fala com ele. Se a senhora não quiser esperar a solução do PROCON, a senhora pode dizer nessa conversa com os gerentes, olha, até pode dizer, ó, já denunciei, mas eu posso cancelar a denúncia no PROCON se o senhor encontrar uma solução. Agora, se o senhor não me der a solução, eu, além do PROCON, vou entrar com uma ação no Juizado Especial Cível. Por quê? Tem dano moral, né, inundou a casa, frustrou a expectativa, etc. E é o mais importante, ela tem o laudo do técnico, que a peça é o problema. Então, mesmo que seja uma máquina nova, é responsabilidade do fabricante e do logista. Ponto. Faça essa tentativa e se não, entra com uma ação também no Juizado Especial. É, brabo, não, que a gente vai lá e compra um aparelho novo, eles vêm com uma peça estragada e depois ninguém quer ser responsável. É, verdade. O senhor Hamilton mora na cidade de Gravataí. Fui fazer um financiamento num determinado banco e me disseram que para eu fazer o financiamento, tinha que fazer um seguro de 320 reais por mês por causa da minha idade. Sou obrigado a pagar o seguro para o banco para conseguir um empréstimo? Pergunta o senhor Hamilton lá de Gravataí e ele diz que tem 65 anos. Jovem, Hamilton, 75 é muito jovem ainda, temos muito caminho para percorrer. então é o seguinte, primeiro, o banco discriminou porque por ter uma idade de 75 anos está dizendo que precisa fazer um seguro, isso é crime, é venda casada, então tem um crime de venda casada, não pode fazer financiamento e embutir um empréstimo, um seguro, aliás, embutir junto do empréstimo um seguro, porque aí caracteriza venda casada e mais grave ainda argumento desse gerente ou desse funcionário do estabelecimento financeiro dizendo por causa da idade, isso é discriminação total. Hamilton, diz para ele, eu primeiro buscaria outro banco, com certeza hoje, mas denunciaria esse banco no Banco Central, é importante, e também no Procon aí de Gravataí, porque é crime na relação de consumo, fazer financiamento e embutir um seguro, e no Banco Central é o órgão competente para fiscalizar esse banco. Se tu quiser persistir no banco, fala com o gerente que tu vai tomar tais decisões que a gente repassou. Agora, eu faria a denúncia e procuraria outro banco, hoje tem dinheiro sobrando em qualquer financeiro, banco aí, principalmente empréstimo consignado, onde a taxa de juros é menor. Só não tem dinheiro sobrando no nosso bolso, não é, doutor Santini? Doutor Santini, fiquei muito feliz em tê-lo comigo mais uma vez aqui, depois de tantos e tantos anos participando desse programa Consumidor em Pauta. Qual o serve, doutor Santini? O senhor sabe que o seu lugar aqui é cativo. Muito obrigado. lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui, seis horas da tarde e outra tarde é mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí